Este último final de semana foi de muito rock'n'roll com o primeiro Motofest de Piuí. Com a organização da Secretaria de Turismo e Cultura e com o apoio do Motoclube Coyotes Exonerados, o evento contou com a presença de mais de 7 mil pessoas durante os três dias de festa, que reuniu clubes e grupos de motociclistas de todo o Brasil. Com uma estrutura e organização impecáveis, o Motofest Piuí 2022 contou com a área de camping coberta para receber os motociclistas, entrada franca e praça de alimentação para o público, que curtiu grandes shows. Artistas e bandas como Chicão iRock, Cabal Tribal, Sete Galo, Gordini, Cesar Batmasterson e Diana Araújo agitaram o público. Música No domingo, a organização do evento brindou os presentes com a exposição de carros antigos do Clube de Fuscas e carros antigos de Piuí. Música E o encerramento do primeiro Motofest não poderia ser melhor. Uma incrível apresentação de manobras radicais da equipe Welling de Passos. Música 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 Música